Eu tinha ouvido uma batida no Nana Music e aí eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa falada em cima dessa batida. Aí fui abrir aqui meu computador na parte das notas, vários tópicos e a numerada, número 1, número 2, número 3 e foi longa a lista. Aí eu pensei, eu vou tentar então falar essa lista em cima dessa batida para ver se dá certo. Liberdade. Simplicidade. Eu não preciso tudo que eu tenho. Um dos encontros com a Patrícia, ela propôs que eu fizesse uma movimentação e aí ela disse que o que havia chamado muita atenção dela havia sido as mãos, as minhas mãos. E, inclusive, eu tinha um desenho da minha própria mão que eu tinha tentado fazer já uma vez e tinha e tenho alguns objetos em casa que são mãos. Fui adquirindo aos poucos exatamente por essa área, esse bosto, pelo design da mão. Umas duas mãos de madeira, esculpidas em madeira. Tem uma mão em cerâmica. E aí eu fiz as fotos dessas mãos, desses objetos e mandei para a Patrícia. Falei, olha, Patrícia, eu tenho aqui esses objetos. Quem sabe eu monto alguma coisa só focando nas mãos. Porque aí nós temos aquela ideia do minimalismo e, ao mesmo tempo, a gente está dando ênfase a uma parte específica do corpo. Eu trecho o silêncio. A liberdade. A simplicidade. I don't need everything I have. I want to move easily anywhere. Taking a long few things to feel home. I prefer clear open spaces And basic dressing coats I like the idea of living on basic needs Less is more I like matching harmonious themes and colors I like being updated with my stuff to do But I can only do one thing at a time I like having free time to be with people and hobbies I believe the best experiences in life are free And simple As a result of my personal talents As long as I go, I have the best experience in life I like the best, but I found it The best experience of living on design Obrigado.